O próprio CESP, o próprio Polícia Rodoviária Federal, o próprio Governo Federal, deveria, deveria sim. Vamos aguardar um pouco mais a vacinação, porque o que pode ter saído, meus amigos, gravem isso que eu vou falar para vocês. Não saiu para muitos de vocês o local de prova da Polícia Rodoviária Federal. Não saiu lá no CESP para vocês o local para você conquistar o teu sonho de ser PRF. Quem sabe pode ter saído lá no site do CESP o local da tua morte. Isso, me desculpa falar isso. Pode ter saído o local da tua morte. Vai ter lá o local, o dia, domingo e o horário que você, que muitos de vocês vão morrer. Isso mesmo, tá? Porque isso que essa doença, essa doença não se brinca. A morte do Paulo Gustavo, né, agora, pode provar isso para vocês. Um rapaz novo, 42 anos. Eu tive amigos policiais, amigos policiais com 30, menos de 30 anos que morreram. Então, eu sei, eu sei. Fábio, eu quero logo esse concurso. Eu quero. Eu vou dizer do fundo do coração. Eu estou muito preocupado. Muito preocupado. Porque é uma coisa também que não vai ter como a gente contabilizar depois. As pessoas que vão morrer depois dessa prova da PRF domingo, como é que a gente vai saber se realmente elas contraíram no dia da prova da PRF? Não é verdade? Mas vai ter gente que vai morrer? Vai. Vai ter candidato que vai fazer essa prova domingo e vai morrer? Vai. O que era para fazer, Fábio? A minha opinião era para esperar essa vacinação andar mais um pouco. A gente está caminhando essa vacinação. Está chegando mais vacinas. Várias vacinas da Pfizer, Coronavac, AstraZeneca. Daqui a pouco já vem aí a da Rússia. A Sputnik. E aí, cara, deixa essas vacinas andar mais um pouco. Para trazer mais segurança. Quantas pessoas, os candidatos, vão matar dos seus parentes? Vão fazer a prova domingo. Vão fazer a prova domingo e vão levar a doença para as suas casas. Para matar um pai, matar uma mãe, matar um avô. É isso que eu estou falando. Eu que não ia falar isso. Até minha equipe falou, Fábio, não fala isso na live que você vai fazer agora. Não conversa sobre isso. Mas eu não consigo, galera. Eu tenho que falar isso para vocês. Eu tenho que falar isso para vocês. Pelo amor de Deus. Tomem muito cuidado. Vão fazer essa prova. Levem máscaras. Levem duas máscaras. Levem álcool. Tomem muito. Levem luvas, se você puder. Cara, faça de tudo, de tudo, de tudo, para que você não seja contaminado. Tá bom? Assim, é um pedido que eu faço para todos vocês.